Tá no progresso, eu quero contar cifrão Joguei de cabeça no funk, se inspirei no MC Long Tem os parceiros da antiga, que tá caindo na ilusão Taca a bolsa da lojinha, os campana com a peça na mão Tá furgando no dia a dia, tá andando de moto e carrão Tá chamando a atenção das novinhas Tá pensando que o crime tá bom Quando tu cair no cativeiro, tu vai ver como que é a opressão Só vai restar sua mãe lá dentro nos momentos ruins, nos momentos bons E nos momentos ruins, nos momentos bons Por isso que Deus me dá proteção E eu levo adiante minha peça É minha caneta e meu crime é o funk Será julgado, o que você achou da voz dele, pai? Na íntegra, sem mentir, você não puxa saco pra ninguém O que você achou? Futuro? Tem futuro? Tem, vai Você investiria? Aí, se eu tivesse uma Uma barra, né? Uma condição boa Mas quem é você, meu nome? Quem é você? Eu me senti bezerra Bezerra? É, bezerra Tá beijão na boca já, pai? Isso, lógico 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 Tá dizendo, né? Quem sou eu, pro contrário de dizer Isso aqui, pai? Isso a gente usa pra deixar o funk Aqui, põe? Não põe não Aqui, ó Aqui você coloca o queixo Quanto vale essa parada aí? Ah, esse daí é chinês Deve ser em torno de uns 200, 300 reais E um top é quanto? Não quis que não seja top A 11.500, a 3.000 Tem, tem até mais caro Mas, essa ainda é de boa E como é que você captou o áudio aqui? Pra passar pra música? Então, eu capto do microfone mesmo Porque ele é acústico, né? Não é elétrico Aí eu... O elétrico é mais caro, né, pai? Com certeza É o sonho, eu comprar um? É Ou não, tá de boa aqui? Não, eu queria pra show, né? Pra show, eu acho que o elétrico é o ideal E você toca também? Toca Eu faço show com o violino Então você faz show com o violino Produz ainda? Produz e toca como DJ também Como você veio parar aqui na Love Funk? Ah, eu comecei minha carreira na música Eu toquei sempre de pequeno Aí eu tocava no trem No metrô E aí foi Eu comecei a produzir Uns MC lá da Zona Oeste E foi expandindo, expandindo Até que O pessoal da Love aí me abraçou Toma uma semana aí Uma semana, pô? Aham Caraca, pai Resposta, hein? É Aqui é a trampa, hein? Primeira operação, tu não Você vai se manca Tem que produzir só Pô, aviando Sim Tô tentando me destacar Tô vendo, pai Então bora O que você precisa? Do cantor? Cadê? Cadê, pai? Cadê o cantor? O MC Nova Geração Explodindo igual nós Manda aí pra mim Silêncio aí, Sussu Hã? Quantos você tem? 16 Manda aí pra mim É 16 Caramba, ele é muito massa É pose É pose Pose do rodo, ó É pose, é Eu acordei 5 Eu acordei 5 da matina Foi atrás do progresso Pra minha família Vou conquistar o que eu quero Sem invejar ninguém No dia a dia Isso vai ser sem mistério Vou concluir minha carreira artista Peço pra Deus me ajudar Nunca vou sair da minha periferia Prometo pra minha rainha Vou dar o bom conforto E o magominha linda Não vou peçar louca vida Gosto e inspiração Pros moleque da vida Você precisa da melodia, pai Da minha família Fala pra ele Você mande isso aí? Quem mande, rapaz? Eu Como é que ele precisa fazer, então? Ai, que perigo Ele precisa do tipo assim O artista Família Não é isso? Tem que trabalhar mais esse Acho que ele precisa soltar mais a voz Não sei se ele tá tímido A primeira vez, né, também É que ele tá mais pra fora Ele tá cantando um pouco pra dentro A voz Tá com medo, pai? A questão do graça A oportunidade Então grava de novo Eu acordei 5 da matina Foi atrás do progresso Pra minha família Vou conquistar o que eu quero Sem invejar ninguém no dia a dia Isso vai ser sem mistério Vou concluir minha carreira artista Peço pra Deus me ajudar Nunca vou sair da minha periferia Prometo pra minha rainha Vou dar bom conforto E uma gominha linda Não vou peçar louca vida Vou ser inspiração Pros moleque da vida Chega lá na GR6 Eu sei contratado Fila gonde Vamos botar ele pra gravar E vamos mostrar a mágica ali Que aí tem uns passo a passo Pra ele gravar legal A voz principal é na hora de gravar Na hora de gravar tem MC Que grava até por partes Entendeu? Pra sair legal Porque a voz principal É a voz que vai pra rua Que vai rodar o Brasil Se estourar Então tem uns processos aí Pra gente passar A gente vai mostrando E tem que dar um disco aí Primeiro almoço É, é Todo mundo em cima Tá vendo? A câmera Vou concluir minha carreira artista Peço pra Deus me ajudar Nunca vou sair da minha periferia Cometo pra minha rainha Vou dar bom conforto E uma gominha linda Não vou peçar louca vida Vou ser inspiração Pros moleque da vida Chega lá na GR6 Eu sei contratado Pela gondizinha Eu sei contratado Pela gondizinha Hoje em dia Minha vida mudou Eu saí da carreira sofrida Tô vivendo Com a família Quero paz E muita alegria Hoje em dia Minha vida mudou Eu saí da carreira sofrida Tô vivendo Com a família Quero paz E muita alegria Show de moto Dá pra ser esse batuque De moto De cinco da matina Moto pode ser esse batuque mesmo? Pode, depois eu mudo Na latiga eu andava de magrela Hoje em dia Ando de foguetão Eu tô cortando becos e viela Na garupa tem aquele rabitão E aquela que não me queria Pode ir pra cojim de ela Se capuzada Fura a lupa da minha Julieta Aquela 24 da Let Dourada no jet De Tiger na quebrada Pico sujo por alto Mas não entende nada Sabe que os mena só de chapa Domingão, pião É sem cap, sem placa E na minha favela Concessionária É só moto acima De mil cilindrados E na minha favela Concessionária É só moto acima De mil cilindrados Ainda prefiro a outra É só moto acima de mil cilindrados Tenta outra Só que você estica mais a voz É... No final das palavras Você dá aquela esticada Pra ficar mais melódica Entendeu? Eu acordei cinco da matina Falta do progresso Pra minha família Vou conquistar o que eu quero Sem invejar ninguém No dia a dia Isso vai ser este mistério Vou concluir minha carreira artista Peço pra Deus me ajudar No pago sair da minha periferia Prometo pra minha rainha Vou dobrar o conforto Uma gominha linda Mas vou passar a louca vida Vou ser inspiração Pro moleque da vila Chega lá na G6 Tô se contratado pela Gondizê Tô se contratado pela Gondizê Hoje em dia minha vida mudou Eu saí da carreira sofrida Tô vivendo com a família Quero paz e muita alegria Hoje em dia minha vida mudou Eu saí da carreira sofrida Tô vivendo com a família Quero paz e muita alegria Ó, eu acordei cinco da matina Fata do progresso pra minha família Vou conquistar o que eu quero Sem invejar ninguém No dia a dia Isso vai ser este mistério Vou concluir minha carreira artista Peço pra Deus me ajudar No pago sair da minha periferia Prometo pra minha rainha Vou dobrar o conforto E uma gominha linda Mas vou passar a louca vida Vou ser inspiração Pro moleque da vila Chega na love fan É que eu ser contratado pela Gondizê Eu ser contratado pela Gondizê Hoje em dia minha vida mudou Eu saí da carreira sofrida Você ficou de trânsito dele? Tá aí, tá achando a hora aí, ó O cara, pá Imagina, tava lá, sem esperança Tá aí, pá Dá voz, né? Você achou que tá faltando o quê? Pô, mais voz? Acho que agora ele acertou essa daí, né? Ele tá tímido só, mas vai soltar, né? Você acha que dessa aí dá pra passar o clipe, pá? Lógico que dá Aí é com você, né? A gente traz aqui Aí é com o Toto Vamos ver o que o Toto faz ali A mágica da edição Todo MC passa por esse processo É a primeira música, pá Nunca gravou nada Tá feliz, menor? Você é meio sério, pá? Acho que você mata rindo, tá? Mata sério, mano Mete bala e descarrega assim Menor é sofrido, mano Tá pra ver no olhar dele, não sei lá, hein? Pega um pedaço pra ele Pega um pedaço Pega um pedaço A ideia do projeto é esse, mano A gente achar pessoas Trazer aqui no Love Funk Nosso trabalho unicamente é esse, mano Agora é com eles Vamos tentar dar uma força ali Mas estão produzindo Vamos ver se sai essa música E se sair a música Com certeza vai estar no clipe da Love Funk Se você ainda não é inscrito no canal da Love Funk, se inscreva Se você ainda não é inscrito no canal da Love Funk TV, se inscreva Tamo junto, Toguro, MC O V, é isso mesmo, União? Não, é V, U Vila Nova União Tamo junto Vamos ver no que dá isso aí, né? Agora só depende deles aqui Vamos embora Uma hora da manhã, velho Vamos ver no que dá isso aí Caramba, hein, mano Vai sair daqui como? A avó nem vai reconhecer, né, mano? Vai nem reconhecer Caramba Chega lá Não vai nem conseguir chegar na quebrada É, viu? Olha lá Certinho, mano Tá lento Sai daqui com a música na mão e o cabelo cortado E o cabelo cortado Caramba É